Eu sou a generalsecretária da Tachorganização, da indígena-völk de todos os brasileiros, e tenho um nome central para a indígena-política brasileira. Sonia, você tem a palavra? Olá, bom dia. Estamos aqui com a delegação de lideranças indígenas do Brasil, com a campanha Sangue Indígena, Nenhuma Gota Mais. A Suíça já é o nono país que a gente está percorrendo, e é muito importante esse chamado de atenção que nós estamos fazendo para o mundo, principalmente nesse momento que a Europa está firmando seus acordos comerciais, seja por meio do EFTA, seja pelo acordo do Mercosul ou seja pelas próprias leis nacionais. E é um momento que nós no Brasil estamos muito preocupados com o governo atual, que vem firmando esses acordos para facilitar os negócios em desfavor dos direitos, dos direitos sociais, dos direitos territoriais e dos direitos humanos das pessoas. É um momento que se está considerando muito o que se vai ter de lucros, o que se vai ter de aumento da renda, do produto interno bruto, mas é um momento que não se preocupa quantas pessoas, por exemplo, vão deixar de ter acesso à alimentação por conta desse modelo econômico. É um modelo totalmente predatório, seja por meio da produção, como no momento há essa demanda para a expansão agrícola, por meio das monoculturas, seja por meio da exploração de minério, há também essa demanda e essa intenção no Brasil de autorizar a mineração nos territórios indígenas, seja por meio da indústria madeireira, onde se aumenta muito o desmatamento nesse momento e cada vez mais a legislação ambiental está sendo desmontada, ou seja, por meio da exploração da mão de obra barata. Onde a gente, quando a gente vê o Brasil desmontando toda a sua legislação trabalhista, acabando com os direitos trabalhistas das pessoas, em benefício de atender as empresas. Então, a gente vem aqui porque a Europa são os principais compradores de produtos do Brasil. E quanto mais se compra, mais se aumenta essa violação de direitos dentro do nosso país. Então, é muito importante que as empresas possam fazer, firmar seus acordos, seus negócios, mas não pode, de forma alguma, ser conivente com esse aumento de conflitos no Brasil, com essa violência que vem aumentando e com essa destruição do meio ambiente. E por onde a gente passou, está muito comum a gente escutar os representantes das empresas, das câmaras comerciais, falarem que eles não podem intervir, não podem influenciar em outro país. Tudo bem, não podem influenciar em outro país, mas podem fazer com que essas empresas tomem medidas mais responsáveis, que considerem esses direitos humanos, ambientais e territoriais. Então, é muito importante que esses acordos adotem também medidas de punir as empresas que compram produtos dessas áreas de conflitos. É muito importante que se adotem sanções para essas empresas, ou para os governos que não cumprirem essas diretrizes. É um momento que a Europa, como um todo, está buscando ratificar o acordo com o Mercosul, o EFTA, e para nós, o alerta que a gente faz é que esse acordo não seja ratificado nos termos atuais. E por mais que lá tenha uma cláusula que garanta os direitos humanos e os direitos ambientais, se não houver uma outra cláusula que adote sanções para aqueles que não cumprirem, então é mais uma vez uma conta que vai ficar só no papel. Então, quando as empresas dizem que não podem influenciar em outro país, é como se está firmando um acordo muito egoísta, que está se preocupando só com si mesmo, que está se preocupando só com o seu país, em detrimento dos direitos sociais e da vida das pessoas. Então, nós viemos à Europa porque, no Brasil, nós estamos vivendo uma conjuntura política muito contrária aos interesses das pessoas, que visam somente os interesses que vão gerar lucro. E, para isso, o presidente Bolsonaro vem afirmando a sua posição, que não vai demarcar mais territórios indígenas. Quando ele fala isso, ele quer, mais uma vez, informar, inclusive, para a Europa que lá vai ter terras disponíveis para que possam chegar com os seus negócios. E esses acordos é isso, eles facilitam ainda mais os negócios da Europa com o Brasil. Se facilitam esses negócios, eles estão chegando lá com demanda de mais produção, e, para ter mais produção, eles estão disponibilizando os territórios indígenas. E, por isso, ele afirma que não vai ter demarcação, porque essas terras vão estar disponíveis para entrega, para essa exploração. Então, houve um aumento já considerável de desmatamento esse ano, em relação ao ano passado. Houve um aumento já considerável de assassinatos por conflitos fundiários. E, agora, esses projetos de lei do Congresso Nacional para aprovar imediatamente a exploração mineral. Tudo isso aumenta ainda mais esses conflitos. Tudo isso aumenta ainda mais as mudanças climáticas. Então, como que a Suíça, por exemplo, fala que tem responsabilidade ambiental, né? E insiste em fazer negócios no Brasil que vai impactar diretamente, né? Mais ainda, o meio ambiente aumentando as mudanças climáticas. Então, é muito importante que esses acordos, esses tratados internacionais, sejam respeitados. Como o Acordo de Paris, como a Declaração de Nova Iorque, que trata sobre florestas tropicais. A Declaração da ONU sobre povos indígenas e a Convenção B9. E a gente traz esses documentos como base para o que a gente está defendendo, porque esses documentos, mesmo firmados pelo Brasil, eles estão, agora, sendo totalmente ameaçados de serem, né, de... do Brasil sair desses tratados. E vai sair exatamente para atender essa demanda empresarial. E a gente se dirige aqui muito às empresas porque Bolsonaro não escuta os povos indígenas. Não escuta a população. Tem um poder muito grande, sim, se adotar responsabilidade social, cultural, territorial, tem um poder muito grande de influenciar, sim, na decisão do país. E a gente espera contar, né, com essa sensibilização, essa compreensão das empresas para que, de fato, compram aquilo que eles estão chamando de produção sustentável, de gestão sustentável. Porque quando a gente olha os compromissos e a prática, parece que se trata de uma palavra que tem dois conceitos diferentes. Para nós, a sustentabilidade precisa garantir o bem viver das pessoas, o respeito do meio ambiente. Enquanto que, na prática, ele viola cada dia mais os direitos das pessoas e destrói o meio ambiente. Então, é preciso que a comunidade europeia ajude a pressionar essas empresas. Ajude a pressionar os parlamentares, os governos do seu país, para que possam adotar, sim, acordos mais responsáveis e que se preocupem com a vida e não apenas com o mundo. Então, é preciso que a gente tenha um lugar. Muito obrigado, Sonia. A próxima pessoa fala Lisa Mazzone. Ela é vice-presidenta da República de Verte. Lisa, eu gostaria de falar isso. Obrigada. Eu vou falar em inglês, para que a apresentação funcione. Eu digo, mas sempre uma pessoa para, então é uma, ou outra pessoa para um francês dizer. Eu vou falar em inglês ou para que a moralismo, É claro que a Constituição está em um centro de uma situação vital. não é só por causa da fé de pessoas que foram mortos na Amazônia, mas também para nós na América do Mercosur-Abcônia. Nós sabemos que o Ministério do Ministério do Ministério do Ministério do Ministério do Ministério. O Ministério do 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 são diferentes, que são diretamente trocados. Eu preciso dizer que hoje são muitos produtos que foram importados em Brasileiro e na Suíça, como Palmol, Soja-Proteín-Futas, Fleisch, Gold... Hoje é difícil de concluir que esses produtos não sejam com conflitos, com problemas que não sejam relacionados com problemas, que não sejam relacionados com o problema do trabalho, não sejam relacionados com o problema do trabalho e também com o direito de pessoas. E o que o Mercosur pode ter, é que mais produtos que o Mercosur pode ser importados em Brasileiro. E nesse contexto... É importante para a sucessão de povos enestados, por exemplo, que um ator desse tipo não é aceitável sem estandos claros, e principalmente precisa de rastreamento eficaz e um mecanismo de sanções. É importante para a sucessão. É importante para a sucessão. É importante para a sucessão. que o Mercosur publicou uma mensagem para a imprensa, é importante para a sucessão. 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 que não se importe mais de uma política que se envolve, não se importe, que não se importe, porque não se importe. E no contexto, também, requer uma boa consciência e uma boa consciência, uma boa consciência, uma boa consciência. E não pode ser uma boa consciência no préambul, Então, vamos lá, vamos lá. E ele é do sul da Brasília, e no seu território tem de todos os tempos, que quase não tem mais território. Então, ele está aqui. Por favor, Tretana, você tem a palavra. Então, é... Você está católicos? Pelo pouco que eu conheço da Suíça, eu sinto que é um país sem honra, que é um câncer do capitalismo, é um país que nunca participou de uma grande guerra, é um país que deixou passar armas por dentro do seu país, para municiar os alemães, que negociava mercadoria com os alemães, que negociava vidas, então não é um país de honra. E hoje nós estamos perante uma guerra sobre as mudanças climáticas no mundo, contra o aquecimento global. Ele usa o mesmo do qual foi constituído esse país em cima desse câncer, chamado de ganhar dinheiro em cima do sangue das pessoas, em cima das vidas, em cima de escravizar os países, em cima de crianças serem torturadas, queimar as câmeras de gás, e isso foi o que eu entendi ontem na fala, quando a gente teve a primeira reunião, do qual que a preocupação com o Estado brasileiro, que é importante hoje para o planeta, um bioma super importante para o nosso planeta, ser tratado da mesma maneira do qual esse país foi constituído. O governo desse país não tem honra, e nem o capitalismo desse país tem honra. então dificilmente esse país aqui tenha algum tipo de respeito ou consideração pelos países sudamericanos. O que interessa para eles é os nossos recursos, seja por parte dos garimpos ilegais, contaminando nossas florestas com agrotóxicos, seja pelo desmatamento, pro avanço da soja transgênica, do gado, e isso que interessa para esse país, que há anos foi o paraíso fiscais dos nossos políticos, que roubaram o Estado brasileiro, e que esconderam a sua fortuna, que custou sangue de muitos inocentes, principalmente nós indígenas, que custaram o dinheiro, dentro desse país aqui. Então esse governo, esse modelo de câncer, que se chama Suíça, não nos honra em momento nenhum. e o meu recado é que vocês vão usar todas as armas que vocês têm, esse governo vai usar para retirar os nossos recursos do nosso país, e no capitalismo nós também usamos todas as armas que nós tivéssemos, para poder enfrentar esse governo e esse Estado, que é esse câncer chamado capitalismo tem sido. muito obrigado. Muito obrigado. O que é isso? Porque está decretando mais uma vez, estão sendo decretados um genocídio, verdadeiro genocídio em nosso país, Brasil, hoje, estamos diariamente enfrentando a nossa aldeia, nosso território, e estamos sendo expulsos, e sendo atacados de todos os lados, porque está decretando mais uma vez com esse acordo se forem mais uma vez aprovados. Por conta disso, a nossa campanha é sangue indígena, nenhuma vota mais, porque nós estamos resistindo, já resistimos há mais de 500 anos e a qual esse decreto de acordo para nós é muito preocupante, porque o mundo, o país que financia esse produto que vem da nossa terra mais uma vez está decretando a nossa morte. O sangue indígena diariamente está enfrentando esse derramamento de sangue. Por isso, queremos fortalecer essa rastreabilidade que seja feito do produto que vem da terra nossa, porque o Brasil, principalmente a região que tem exploração de soja, tem o sangue indígena, onde sai carne, tem o sangue indígena. Então, por isso, hoje, nós indígenas estamos enfrentando no Brasil com a bancada BBB, Bíblia, boi e bala. E nós estamos preocupados muito, porque o uso do agrotóxico é muito forte. Hoje, nós estamos perdendo... As crianças estão morrendo no vento da sua mãe no nosso estado. As lideranças estão sendo perseguidas, criminalizadas, estão sendo mortas por conta desses acordos que a qual o governo está sendo mais fortalecido com esses acordos para que as pessoas se forem aprovadas. Por isso, a nossa campanha aqui na Suíça também para que a população, a sociedade daqui também que tenha esse conhecimento da nossa realidade onde estamos enfrentando diariamente hoje no Brasil. Então, era isso. Finalizando, quero dizer que hoje no Brasil vale mais um pé de soja, ou seja, pé de soja de um pé de madeira. A cabeça de um boi vale mais do que a cabeça de uns indígenas. Então, esse enfrentamento nós estamos enfrentando hoje em que o Brasil é atual. A bancada do BBB são muito fortes no Brasil. Então, era isso que eu quero também falar para a sociedade, para a população daqui da Suíça. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós gostaríamos de fazer a campanha. Eu vou dar a Julia Risse, a campanha-leitadora, e a campanha com os indígenas em Brasília, que leite o transporte. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.